Mas vamos ler o texto sagrado, em João capítulo, abra a Bíblia em João capítulo 11, versículo 9 e 10. João capítulo 11, versículo 9 e 10. Mas o texto que eu quero ler com os irmãos nesta noite, como base do que eu quero ministrar, é em Levítico capítulo 6, versículo 13. Primeiramente, Levítico capítulo 6, versículo 13. Aleluia. Levítico capítulo 6, versículo 13, diz assim. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse é o texto. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. Depois nós queremos ler em seguida, em João capítulo 11, versículo 9 e 10. Irmãos, eu quero usar o tema rapidamente, porque eu quero orar um pouco com os irmãos. Usar o tema, não deixe sua chama apagar. Não deixe a chama do Espírito Santo na nossa vida se apagar. Nós precisamos, cada dia mais, ter a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações. Faz-se necessário nós buscarmos a Deus hoje mais do que ontem. É hora de nós buscarmos a Deus mais do que nunca. Não podemos deixar a chama se apagar. Quando nós deixamos a chama do Espírito Santo se apagar na nossa vida, nós começamos a ficar com nossa mente cauterizada espiritualmente. Quando nós deixamos a chama se apagar, nós começamos a sentir fastio pelas coisas espirituais. Não é verdade? Fastio. Por isso, não podemos deixar a chama do Espírito Santo se apagar. Por quê? Porque quando nós temos a chama do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos a luz do entendimento em nossas vidas. Não é verdade? Temos a claridade do Espírito Santo nos iluminando e mostrando-nos o caminho da verdade. Não é verdade? E também dando-nos, na verdade, as decisões certas para tomarmos. Amém? E agora, vamos ler em João, capítulo 11, versículo 9 a 11, que diz assim. Jesus respondeu. Volta ali para nós. Jesus respondeu. Não há doze horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, tropeça, pois não tem luz. Quem anda no escuro espiritualmente, não vê, meus irmãos. Jesus está mostrando aqui que nós precisamos andar de dia. É uma instrução que Jesus dá aqui. Esse texto está falando sobre a iluminação, a claridade da presença de Deus na nossa vida, para as nossas decisões espirituais e também para o nosso dia a dia. Lá em Gênesis, no capítulo, eu estava estudando esse texto já há alguns dias. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim. E disse a Deus, haja luz. E houve luz, não é verdade? E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Luz e trevas. Quando Deus fez o homem, antes de Deus fazer o homem, ele já disse, haja luz. Porque ele sabia que o homem não precisava andar, ou seja, não podia andar em treva. E nós precisamos andar na luz. Mas nós vimos dezenas e centenas de pessoas andando nas trevas. Não sabendo discernir o certo do errado. Nós vimos pessoas andando na escuridão. Procurando até a escuridão para andar. Não tendo decisão. Porque, pastor, ando em trevas. Mas aquele que tem a luz de Deus. Que tem a claridade do Espírito Santo. Ei, glória. Esse anda na luz. E disse, Deus, haja luz. Jamais nós poderíamos caminhar em treva. Eu e você jamais poderíamos andar em treva. Isso aqui nos traz uma lição muito grande em nossos dias. Quantos irmãos que dizem ser cristão e continuam andando nas trevas. Não sabem decidir o que é certo e o que é errado. Não sabem escolher o que é certo e o que é errado. Andem em trevas. Por isso o texto diz. E diz, Deus, haja luz. Porque ele entendeu que o ser humano precisa de claridade. O ser humano precisa de esclarecimento. O ser humano precisa de sabedoria. O ser humano precisa saber decidir o certo e o errado. E nós temos muitos cristãos que não sabem decidir o certo e o errado. Nós temos muitos cristãos que concordam com o pecado. Mas, pastora, não concordam. Mas concordam quem aprova o pecado. Mas concordam quem aprova a droga. Mas concordam quem aprova a prostituição. Mas concordam, meus irmãos. Quem está preso. Quem é assaltante. É a mesma coisa que eu dizer. Não tem problema isso e aquilo. É, na verdade, pessoas que precisam ser aclaradas. Esclarecida. Ainda estão com a mente cauterizada. Ainda não nasceram de novo. Irmãos, não tem negociação. As coisas cristãs não têm negociação. As coisas cristãs não têm negociação. Nós não podemos negociar. Princípio cristão. É princípio cristão. Não se negocia. Deus fez a luz e viu que era boa. E disse, pastor Zilmar. Ô, Zilmar. Tu não vais andar nas trevas. Disse, Lucie. Tu não vais andar nas trevas. Porque eu vou colocar a luz sobre você. Nós somos cristãos. Não somos bobos, irmãos. Nós somos cristãos. Fomos acarados. Esclarecidos. Pelo poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E viu, Deus, que a luz era boa. Diga para alguém que está ao seu lado. É bom andar na luz. Não é bom andar no escuro. Quem gosta de andar no escuro, pastor. É aquele que está andando em trevas. Que não sabe onde pisar. Que não sabe o que faz. Que não sabe decidir. Mas quem anda na claridade, vê o perigo. Vê o perigo. Ei. Quem anda na claridade, vê o perigo. Quem anda na claridade, vê o mal. Caralho. Louvado seja o nome de Jesus. E eu observei aqui que, por isso, Deus colocou a sua luz em nossas vidas. Diga para alguém que está ao seu lado. Pregue comigo hoje. Deus colocou a luz na sua vida. Para você andar na claridade. Deus colocou a luz na minha vida e na tua vida. Para nós não andarmos mais na escuridão. Deus colocou para nós ver a claridade. E Jesus respondeu, não há doze horas no dia. Olha aí. Se alguém anda de dia, não tropeça. Porque vê a luz deste mundo. Porque vê a luz deste mundo. Irmãos, o dia a dia na nossa vida nos ensina. A luz do dia a dia nos ensina. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Que parece que há multidões que querem andar nas trevas. Há multidão que querem o mal. Há multidão que querem o pecado. Há multidão que querem a prostituição. Há multidão que querem ver as famílias desfares e saídas. Há multidão que querem ver a tristeza. Mas há uma igreja que está clamando. Mas há uma igreja que preserva esses princípios. Há multidão que querem ver a tristeza. Agora eu quis observar uma coisa importante. Algumas coisas acontecem para apagar a luz. E esfriando a chama de Deus no nosso coração. Eu vou pular aqui os versículos que eu observei por causa do tempo. Mas eu quero observar com os irmãos aqui. Nós vimos aqui, lá em Levítico, capítulo 10, versículo 1. Que Nadab e Abiú desobedeceram a regra. Vamos botar ali para ler? Nadab e Abiú. Vamos lá? Levítico. 10 e 1. 10 e 1. Quem achou para nós? Rapidamente. E aconteceu que Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um seu incensário e pondo nele fogo e incenso ofereceram fogo não permitido diante do Senhor. O que ele não lhe havia ordenado. Observamos esse texto. Estou falando sobre chama. Nós observamos que imediatamente eles foram sentenciados por Deus. Pelos atos errôneos que praticaram. Nós observamos que muitas, na época da velha aliança, muitas famílias sofreram por causa de pecados de alguns. A nação toda sofreu por causa de pecados de muitas pessoas. Tinha o esclarecimento da parte de Deus, mas não viveram. Não submeteram a palavra do Senhor e muitas nações sofreram. Não é verdade? E passaram por momentos difíceis. Foi sofrido. Hoje, eu ainda li pela manhã, aqui pela manhã, sobre o profeta Jeremias, que clamou em alta voz e ele dizia, coloca a tua boca no pó. Ei, aleluia. 3, é 3 e 29 de Jeremias. Lamentação. Bota ali, eu acho que é 3 e 29 de Jeremias. Tens aí o texto para botar? Jeremias 3 e 29, me parece que é isso. Lamentação de Jeremias, 3 e 29. Lamentação. Parece que é lamentação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, achado? 3 e 29, não é? Não colocaram lá ainda? Ô glória, tua graça. Não tem ninguém ali? Vamos ler. Chega até aqui, pastor. Vamos ler esse texto. Pausado. Quero que a igreja veja isso aí. 3 e 29, não é? 3 e 29. 3 e 29. Põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Põe a boca no pó. Isso aí. Talvez haja esperança. Meus irmãos, o profeta Jeremias em lágrimas, ele vê a situação e ele diz, quem sabe ainda há alguma esperança se nós todos colocarmos a boca no pó? Se nós todos clamarmos ao Senhor? Eu vi aqui, a gente observa os capítulos e as explanações de Jeremias, parece que para ele não tinha muito mais solução diante de tudo. Ele é o profeta dessas lágrimas. 52 capítulos do livro de Jeremias que ele prega, 52 capítulos são de lágrimas, são de sofrimento. Ele prega com dores, com lágrimas, com sofrimento e ele não vê quase resultado. Ele vê o povo se distanciando. Infelizmente, nós vimos que o povo realmente foi para o cativeiro. Jeremias foi aquele profeta contemporâneo de Ezequiel. E nós observamos então a tristeza que ele tinha na alma, a tristeza que ele tinha no coração em ver o povo se distanciando e não aceitando a palavra de Deus. Estão dando crédito. É o que não acontece hoje nos nossos dias. Se traz uma mensagem de conserto, uma mensagem de exaltação, uma mensagem de ensino, o povo às vezes não dá um crédito, daqui a pouco estão sofrendo, padecendo, sofrendo porque não dão crédito. Aquele que dá crédito à palavra do Senhor é bem-aventurado. A Bíblia diz que quem obedece a palavra será galadoardo, será abençoado, mas quem desobedece perecerá. Vivemos dias, irmãos, em que a palavra de Deus nos conduz, nos orienta. Por isso precisamos andar na luz da orientação da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora eu observei alguns pontos aqui que eu vou correr, que eu não quero demorar muito. Depois nós vamos continuar no outro dia. Que o altar hoje é a nossa vida. O altar hoje é como o templo do Espírito Santo. Ali no livro de Levítico, nós vemos aí a liturgia do altar. O fogo não podia apagar, precisava ter lenha dia e outurnamente. Nós vimos que isso aí fazia-se necessário. Mas nós estamos transportando para os nossos dias. O altar hoje é a nossa vida como o templo de Deus, como a habitação do Espírito Santo. O altar hoje é a vida minha diante do Senhor. Eu preciso ter uma vida de altar. E como, pastor? Em oração, em consagração, com uma vida pura, santa. Hoje o altar nosso é o templo do Espírito Santo. A presença de Deus na nossa vida. Esse é o altar. E quando o Espírito Santo está na minha vida, quando eu vivo uma vida de altar queimando, ardendo em Deus, eu sou iluminado, eu sou esclarecido. O Espírito Santo dá-nos sabedoria nas decisões, nas decisões aonde caminhar, como decidir. Meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos, precisamos mais do que nunca. ser iluminado e ter o altar aceso. A chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós vimos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Não sabeis vós, Amandagai, que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Meus irmãos, olhem para mim. Você é um cristão. Então, você é a habitação de Deus. É o templo do Espírito Santo. Ou você é templo do Espírito Santo ou é templo de Satanás. Não tem duas coisas. Não sabeis vós que vocês são o templo de Deus, que o Espírito Santo habita. Eu gostaria, não me responde, mas gostaria que você dissesse assim, pastor, o Espírito Santo habita na minha vida. Eu sou o templo do Espírito de Deus. Aleluia! Carada bagaçada. Aleluia! Habita em vós. A vida minha pessoal, o meu dia a dia, o teu dia a dia, precisa ser caminhado, orientado, dirigido, norteado pelo Espírito Santo. Aleluia! Tu não pode deixar a chama do Espírito Santo se apagar do teu coração. Quando a chama do Espírito Santo apaga no nosso coração, quando a chama de Deus apaga no meu coração, eu começo a ficar com a mente cauterizada. Eu começo a ceder às atimanhas malignas. O mal começa. Eu começo a fazer vista grossa com aquilo que é pecado, porque o Espírito Santo começa a se entristecer com as minhas atitudes. Mas que o Espírito de Deus venha trazer claridade em nossos corações, irmãos. Aleluia! Nós podemos refletir, eu estava observando aqui, alguns pontos importantes. O que é a chama? A chama do altar hoje tem sentido para as nossas vidas. Por isso precisamos entender e cuidar e manter acesa. Primeiramente, eu estava observando aqui, precisamos manter acesa, diga comigo, precisamos manter acesa? Mais forte, precisamos manter acesa? É muito forte isso aqui. Precisamos manter acesa? A consciência pura. Primeiro, a consciência pura. Será que eu tenho uma consciência pura fazendo mal? Será que eu tenho uma consciência pura voltar em alguém que só prega o mal? Será que eu tenho uma consciência pura? Voltar em alguém que concorda com a Porto, que concorda... Qual é a tua consciência? Será que eu tenho uma consciência pura a aprovar aquilo que a Bíblia reprova? E, olha, olha para mim, irmãos, não existe, eu disse, aí continuo dizendo, para todos nós precisamos, irmãos, somos cidadãos brasileiros, somos cidadãos de Estado, e nós precisamos ter consciência. Nós temos que decidir o que é certo e errado. Nada na minha vida, nada na minha vida supera princípio cristão. Nada, nada, não tem dinheiro, nada supera princípio cristão. Nada na minha vida supera. A minha vida cristã é inegociável. É inegociável. É inegociável. Não tem. É inegociável. Se Deus quiser, ei, ei, eu vou descer uma sepultura. Quando descer, mas com a minha vida pura e limpa, pastor, no altar e por onde caminhei. Na mandará vagassalha. Nada é inegociável. Quando eu coloco coisas acima de princípio, eu estou cauterizando, condenando a minha consciência, cauterizando a minha consciência. Tem pessoas que não falam mais, porque já cauterizou a consciência. Para mim manter a chama acesa, para mim continuar sendo aclarado, esclarecido pelo Espírito Santo, eu preciso ter uma consciência pura. A minha consciência não pode ser cauterizada. Esse negócio de que isso não faz mal, aqui não faz mal. Faz mal, sim. O meu Deus é puro. Aquele que habita em mim é puro. Aquele que me dirige é puro. Aquele que me coordena é puro. E faz mal, sim. Aleluia. Oh, glória. Vamos ler um texto sagrado? Essa consciência pura. Diga para mim. Essa consciência pura é a luz do meu interior. É o que me ilumina. Aleluia. Não me diga que você tem garantia de entrar no céu se você não tem uma consciência pura. Se você concorda com ela. Queridos, olha para mim. Seja qual for, seja irmão, seja pai, seja filho. Mas se ele não professa a minha fé. Se ele é um político ou qualquer coisa, que o partido está em cima de princípio, não vale nada para mim. Não vale nada para mim, pastor. Aleluia. me mandará a vaga séria. Não vale nada. Aleluia. meu interior é aclarado. Não perco aqui, eu ganho aqui. Porque o meu caráter, meu princípio vai ganhar aqui. e vou ganhar o céu. Aleluia. Ei, Espírito Santo, está ardendo no meu coração. Lurida agamassé. Segundo a Coríntios, capítulo 6. Vamos ler aqui. Porque Deus, que diz que das trevas resplandece a luz, e que resplandece em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Jesus Cristo. Deus resplandece. Deus aclara. Deus nos faz entender. Deus nos faz discernir. Eu observei aqui que a luz de Deus vem sobre a nossa consciência, renovando a nossa mente. Ela vem sobre a nossa consciência, renovando a nossa mente. Fazendo com que nós, da nossa mente, discernimos o que é certo e o que é errado. Ela vem nos dando entendimento, pastor. Nós precisamos continuar vivendo nessa dimensão de Deus. Primeiro lugar, eu falei consciência. Segundo lugar, o amor. que aquece os nossos corações. O amor e a paixão pelas almas. O amor e a paixão pelos necessitados. O amor e a paixão pelos perdidos. Não tem nada que nos constrange mais do que o amor e a paixão pelos perdidos. Eu vou... Eu vou... Eu vou... A perfeição. O amor e a paixão pelos perdidos. O amor e a paixão pelos perdidos. A perfeição, a maldade, o pecado é tanto, pastor. O amor e a paixão pelos perdidos. Eu vou... Eu vou... O amor e a paixão pelos perdidos. Onde... Onde não tem regras. Onde não tem princípio. O mal impera. A maldade inteira. Olha que nós temos que ter um contrato. A perfeição. Onde não tem regras. Onde 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 tem regras. Obrigado. a maldade pior e sem o recheio pior o que é isso pastor? o pecado o que é isso pastor? e a me convidar porque fizeram muito o que não deu o que não deu o maior exaltando 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 nós não temos que nos cuidar perante o Senhor e clamar nessa hora nós não temos que buscar a graça do Senhor nesta hora e clamar pedir a misericórdia de Deus pedir a misericórdia de Deus porque a situação não é fácil quando você sai para esses países que você vê a maldade que você vê a terra de Deus que você vê o mal que você vê o grande porque ali tem corporação ali temos um ou outro lá que estão pregando nas minhas dificuldades que não tem recursos próprios para pregar mas o mal impera não dá de passar nas ruas nas principais das ruas não dá de passar pastor com cadeiras com bebidas com drogas com mulheres com homens não dá de passar quadras inteiras o que é que é isso pastor a perfeição e nós no Brasil ainda temos uma liberdade para servir a Deus que o Espírito Santo ouro a magaxanda que o Espírito Santo nos dê entendimento nessa hora que o Espírito Santo ilumine a igreja de Deus que nós sabemos fazer a diferença que nós podemos ter a diferença meus irmãos não vamos concordar com o mal com o pecado com aquilo que abomina os olhos do Senhor isso afasta Deus Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional apresentei os vossos corpos diz aqui os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional quando vossa vida está apresentada a Deus em santificação em pureza abominando repudiando o mal Deus está presente para te dar livramento para te abençoar sim nós precisamos nesses dias irmãos ter esse princípio ter essa dedicação ter essa firmeza de dizer não o mal não vai imperar nós vamos colocar nós vamos colocar a boca no pó e nós vamos ser vencedores nós não concordamos com o mal aleluia tem uma igreja tem uma igreja que ora então vamos orar vamos clamar vamos colocar a boca no pó eu podia ir bastante mas eu quero orar um pouco com a igreja no outro dia nós da próxima nós vamos continuar vai uns quatro umas três quatro semanas mas Deus tem eu vi nós viajamos sábado de tarde eu cheguei aqui só domingo de noite por quase uma hora do culto e eu vim estudando lendo a palavra durante o tempo do avião de um lado para o outro sete, oito horas no aeroporto de um lado mas sete, oito horas no outro mas lendo estudando a palavra e pedindo Deus orientação para podermos orientar a nossa igreja para pedir a nossa igreja que deixe a chama acender no teu coração você pode ser um diferencial nesses dias você pode ser um diferencial nesses dias Deus conta com você o Espírito Santo conta com você fica para alguém ao seu lado o Espírito Santo conta com você Deus conta com você seja um diferencial coloque a tua boca no pó acenda a tua chama aleluia lhe irá baga séria antes de alguma coisa vamos se ajoelhar vamos se ajoelhar uns 20 minutos de oração não sai ninguém irmãos vou ficar uns 20 minutos de joelho aleluia aleluia clame pelo Brasil clame pelo Brasil clame para que Deus nos surpreenda com as bênçãos aleluia aleluia para que Deus sê A CIDADE NO BRASIL